Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Vim mostrar a minha mercadoria aqui, né, no box. Lembrando que a gente tem dois endereços, Santa Cruz e aqui em Caruaru. Aqui em Caruaru, gente, Quadra B, Rua 17, aqui no setor Fundac. Como vocês já conhecem, né, eu sempre vim mostrar toda semana. Lembrando que enviamos para todo o Brasil, através de correio, excursão ou transportadora. Pedido mínimo R$ 200,00 em compra. Já está aqui os contatos para atendimento, está o Instagram e o endereço aqui também, minha gente. Mas lembrando que eu vou deixar tudo direitinho aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Olha, gente, tem modelinho plus diferente, né, modelinho novo. E lembrando que lá no nosso catálogo você encontra mais de 100 modelos diferentes. Tem as blusinhas também, ó, deixa eu dar uma mostradinha para vocês nas tixantes. Elas ficam de R$ 15,00, com desenhos, algodão com elas tanto. Se for as de viscose, sai a R$ 17,00 no atacado. Elas são tamanho único, se for as de viscose. Que veste até o R$ 42,00, né, R$ 44,00. Se for essas tixantes, elas são PMG. Elas são de R$ 15,00, essas daqui, ó, no atacado. Tem os vestidinhos também, gente, ó. Tanto dos cultos. Tem macaquito, ó, o macaquito vai sair de R$ 22,00 no atacado. Eles são na viscose, veste até o R$ 40,00. Tem esse modelinho que sai a R$ 30,00 no viscolinho. Olha que lindo, gente. Ele vem com a faixinha do próprio tecido. Tá vendo? Tem vários modelinhos, vocês conferem no catálogo, a foto na modelo. Tem esse daqui, gente, que é o elasteczinho com alça. Tanto vai ter ele assim curto, como vai ter ele longo. Ele no curto vai ficar de R$ 25,00. Se for ele longo, vai ficar de R$ 27,00 no atacado. Tem esse daqui também, ó, de manguinha. Aqui ele veste até o R$ 46,00. Ele fica estilo midi já. Ele fica de R$ 32,00 no atacado. Tem esse daqui também, gente. Olha, aqui fica... Veste até o plus, né, esse modelinho aqui. Olha que estampa linda, minha gente. Tem aqui os botõezinhos, bem bonitinho aqui, ó. Com a faixinha do próprio tecido. Ele veste até o tamanho GG, tranquilo. E tem esse daqui, ó, campeãozinho de venda também. De R$ 35,00 no atacado. Com a saia Duas Marias. Olha que lindo. Manguinhas princesas. Fica R$ 35,00 no atacado. Se for esse daqui, gente, ó, R$ 35,00 também no atacado. Esse daqui é longo. Com babado. Tem várias estampas. Ele tem um elásticozinho na cintura. Veste até o tamanho 44. Ali pra cima, gente, tem vários modelinhos. Que vai vestir até o 42, 44. Tem modelos que vestem até o 46. Por exemplo, esse azul. E ali vai variando os preços. Feito no catálogo também. Vocês vão conferir todos lá, né? E cada parte tem o preço. E tem também na descrição de cada parte. Até qual tamanho eles vestem. Porque eles são todos tamanho único. Mas aí ele veste até um determinado tamanho. Tá entendendo, minha gente? Tem uns que tem a faixinha na cintura. Tem uns que tem o elástico. Aí vai depender de corpo também. A gente indica lá até o 42, até o 44. Esses modelinhos curtos. Se for aquele estampadinho, vai ficar de 22. No atacado. Tá vendo? Ele tem alcinhas. E também a gente vai ter eles de manga. É porque não cabe tudo aqui no box. Pra gente trazer os modelinhos todos. Olha, gente. São lindos demais. Muita gente também compra pra moda evangélica. Esses modelinhos ali. Coloridos, né? Que eles têm a manguinha. Muita gente compra pra moda evangélica. E temos esse daqui, ó. Tem o de alça. Que eu falei pra vocês, ó. Que ele vai ficar 27 no atacado. Com elastec. Longo, né? Tem várias estampas. Tem esse outro modelinho aqui. Que vai ficar 45. No atacado. Biscolinho liso. Tem esse daqui de manguinha. Com elastec. Que vai ficar 27 no atacado. Olha que lindo, ó. Tem várias estampas. E tem o macacão de 30, minha gente. O macacão vai vestir até o 44. Esse modelinho também vai vestir até o 44. Aí temos esse daqui, ó. Longo. Que vai ficar de 45 no atacado. E se for o conjunto, crop de saia longa, vai ficar 35 no atacado. Tá vendo, gente? São vários modelinhos. Aí tem esse daqui, que é a manguinha com camada. Esse longo. Olha que lindo ele. Ele vai ficar 47 no atacado. Lindo, lindo. E ele é no crepe. Não, ele é no viscolinho pipoca. Esse modelinho aqui. Aí ele tem um elástico na cintura. Veste até o tamanho 44. Com babado. Lindo. Tem várias cores também. Agora esse daqui já é plus. Ele veste até o 48. Tranquilo. Tem um elasteczinho na cintura. Babado. Ó, duas marias. O babadinho dele. Ele fica de 40 reais no atacado. E tem esse daqui de 35 no atacado. Ele veste até o 46, esse modelinho. Ele tá no manequim slim, mas ele veste até o 46, que ele tem um elasteczinho na cintura. Aí ele faz a amarração aqui. E dá pra usar de dois modelinhos. Se quiser franzir aqui, ó. E colocar essa tirinha por trás do pescoço, ele já forma outro modelinho. Tá vendo, gente? E alcinha, né? Tá sendo grande a procura também. Agora pra verão, desse modelinho. Aí tem esse daqui, que é campeão de vendas. Olha que lindo ele. Ele vai ficar de 35, ele veste até o 46. Campeão de vendas. Essa parte dele aqui é forrada, tecidinho duplo, né? Lindo, gente. Tem várias estampas na viscose. Na viscose encorpada de qualidade. E também vai ter ele liso. No viscolinho, ele liso. Vai ficar 37. Aí vocês conferem lá no catálogo os preços, né? E também tem as fotos na modelo lá. Olha, gente. Tem esse modelinho aqui, que ele veste até o 46. Ele vai ficar 45 no atacado. Tem esse daqui, que é o Plus, que eu disse a vocês. Que era um modelinho novo. Olha que lindo esse modelinho aqui. No crepe duna liso. As manguinhas camadas. Ele veste até o tamanho 50, 52. Dependendo do corpo. Tem várias cores também dele. E tem o outro modelo, que é igual a esse aqui, sendo no crepe duna. Sendo no Plus também. O que a gente estava colocando aqui. Aí eu deixei ali. Só a gente já mostra um desse, né? Que já fala que é no crepe também liso. Já tem esse daqui, que é diferenciado também. O modelinho. Veste até o 50, 52. Tem vários modelos. É só vocês entrarem em contato, né? Por aqui tem mais t-shampoo também. Olha que lindo. Elas também têm estraço. Olha que fofinha, gente. Então, vários desenhos. PMG. R$15,00 para atacado. Se for aqui no box, aí no varejo é 16. Aí só lembrando, gente, que as vendas presencial aqui. O endereço é quadra B, rua 17. As vendas presencial é toda quinta e sexta. Vem, minha gente? E lembrando que agora, final de ano, não vai mudar as feiras. Vai continuar na quinta e na sexta. Pode ser que antecipe um pouquinho o horário. Mas vai ficar normal. Quinta e sexta. Aí também as outras feiras, né? Toritama e Santa Cruz também não vai mudar. Toritama continua na quinta. E Santa Cruz, quinta e sexta também lá. Tá bom, minha gente? Então, gente. Eu aqui mais uma vez o contato. E eu reforço deixando na descrição e no comentário fixado para vocês. Vou encerrando, minha gente, por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo. Deixe seu joinha. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.